Hoje nós temos uma outra missão super tenebrosa Que é tentar destruir completamente esse Batman aqui Olha só, eu só me aproximei e esse negócio já vem bloquear aqui O negócio vai ser doido porque nós vamos poder utilizar apenas Esses carros, caminhões e tanques de guerra Para enfrentar o poderosíssimo Batman Você aí acha que eu vou conseguir Olha só, eu vou me aproximar dele Olha só, nossa, isso aqui vai ser muito difícil Você acha que eu vou conseguir destruir ele Utilizando apenas os carros, caminhões e tanques Já comenta aí, consegue sim Maurício ou consegue não Aproveita que está comentando E também clica no botão de gostei Se inscreve aqui no canal E clica no sininho agora mesmo Porque eu já vou começar aqui pegando um Mega Jeep Para tentar passar aquela super barreira do Batman Vamos com esse Jeep vermelho aqui Que o negócio vai ser doido Olha só, lá vamos nós com o nosso Mini Jeep Uou E foi, acelera o Jeep Foi, nossa Uou Batemos na barreira dele E ainda conseguimos ultrapassar ela E atingir ele um pouquinho E para conseguir quebrar aquela barreira do Batman Nós vamos precisar de algo maior do que um carro Eu vou estar utilizando um caminhão aqui Para tentar destruir a barreira Já ativamos o nitro do caminhão E agora fomos de lado Uou Olha só o que o Batman acabou de fazer com o caminhãozinho A gente está sendo jogado para fora do mapa Que loucura é essa Já apagaço completamente o nosso caminhão Galera, esse desafio está sendo mais difícil do que eu pensava Eu já utilizei um carro e um caminhão E até agora eu consegui destruir apenas isso daqui do Batman É muito pouco mesmo Eu acho que eu estou precisando da sua ajuda aí E você vai me ajudar clicando no botão de gostei Se você ainda não clicou Clique agora mesmo Acabei caindo aqui Bom, vamos pegar um carro um pouco maior Vamos pegar aqui, ó Esse Jeep Off-Road Esse carro Off-Road aqui E vamos tentar uma outra estratégia Olha só Vai lá, carrinho Você consegue Nitro Nossa Que estratégia que foi essa? A estratégia de bater na defesa do Batman Eu acho que foi essa, hein Nossa, não funcionou a nossa estratégia E eu ainda consegui explodir o meu Super Jeep Olha só Quebramos ele no meio E não vai ter outro jeito Nós vamos ter que partir para os tanques de guerra Olha só Tanque de guerra aqui o negócio é diferente, ó A gente passa por cima de carro A gente consegue fazer diversas coisas E esse Batman aqui Eu acho que ele não vai conseguir suportar A destruição de um tanque de guerra Vamos atirar aqui no braço dele? Ó, vamos destruir o braço dele Destruindo o braço dele a gente vai conseguir Eita Vai, 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 vai Tá travando aqui tudo Porque o Batman é muito forte E as peças dele estão caindo E conforme as peças vão caindo O jogo vai ficando mais pesado Agora vamos tentar Toma essa, Batman Toma mais essa Eu explodi aqui Uh, a gente tá conseguindo explodir o Batman Vai, 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 vai Atira, tanque Nossa, a gente tem que conseguir mirar no Batman Viramos nele Atiramos na perna dele Caramba Com os tanques de guerra O negócio tá sendo doido Pena que a gente não consegue mirar muito Ih, explodiu o tanque de guerra Mas agora sim Graças a sua ajuda aí Que deixou o like Nós conseguimos destruir bastante do Batman Apenas com o tanque de guerra Vamos pegar outro aqui Pra tentar destruir ele ainda mais Enquanto isso Eu queria te pedir Um pequeno favor Eu quero que amanhã Quando você for pra escola Você convide Todos os seus colegas Da sala Pra se inscrever Aqui no canal Do Maurício Moura Porque tem muitos vídeos legais E eu quero que os seus colegas Da escola Também vejam os vídeos Olha só A gente quase conseguiu Destruir o braço dele Vamos atirar aqui Nesse outro braço Não Eu tô caindo Vai, 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 vai Eu vou atirar Nossa Olha só A gente conseguiu Atravessar o Batman Uou Pera aí Olha só Onde a gente veio parar Nós atravessamos o Batman Com o tanque de guerra Isso foi realmente Muito doido E agora vamos explodir ele Olha só Estamos explodindo aqui O tanque de guerra O negócio Tá sendo Tenebroso E você aí Já sabe Amanhã Você pede pra todos os colegas Da sua sala Se inscrever Se inscrever Aqui no canal Pra me ajudar A bater Dois milhões De inscritos Beleza E o Batman Já tá Mega destruído Olha só Isso daqui O braço dele Tá quase caindo E quando o braço Cair A gente não vai mais Precisar se preocupar Com essa super Armadilha Aqui ó E vamos lá Acabei de pegar Um caminhão De gasolina Aqui pra ver O que vai acontecer E lá vamos Nós Uou Explodimos A arma Do Batman Quase que Completamente Mas ela também Destruiu O nosso caminhãozinho Pobrezinho dele Agora que ele já Não tem mais arma Vai ficar muito mais fácil Pra gente E foi Uou Olha só Exatamente como eu disse Pra vocês Como ele não tinha mais a arma Nós conseguimos Passar E Atolamos o nosso carro Da polícia Olha só Caramba E agora a destruição No Batman Foi bonita Vamos ver a arma dele Ih Acho que até parou De funcionar Eu consigo passar Aqui Ela nem me atinge Ih Eu acho que a gente Já quebrou aqui O Batman Vamos pegar outro caminhão E já começar A acelerar ele Daqui Vamos usar o nitro Desse caminhão Foi Acelera caminhãozinho Uou Nossa Não A arma dele ainda funciona E olha só Pra onde que ela jogou O caminhão O caminhão simplesmente Nossa Tá sumindo aqui Que loucura é essa Eu não sei pra onde a gente foi não galera Isso aqui tá muito Eu não sei o que aconteceu não Nós acabamos voando muito alto E eu tive que esperar por volta de um minuto Pra conseguir chegar até aqui A gente tava lá no céu Olha só Essa arma ainda tá funcionando O Batman só me enganou galera Mas agora eu já sei E eu vou utilizar Outro desses caminhões Aqui ó Agora esse outro caminhão Vai explodir completamente Essa arma do Batman E lá vamos nós Uou Será que explodimos? Eu acho que a gente Finalmente conseguiu Explodir a arma dele Mas ele também Destruiu O nosso caminhãozinho Olha só galera A arma do Batman Ela tá caindo Só que o jogo Tá muito travado Porque essa arma aqui É muito pesada Mas nós conseguimos Destruir a arma dele E vamos lá Com outro caminhãozinho E lá vamos nós Toma essa Batman A gente tá destruindo Toda a cara aqui do Batman Com esse caminhão Uou E agora vamos tentar Atingir aqui as pernas dele Infelizmente Nós não conseguimos Porque o caminhão Tá caindo E olha só Esse ônibus é super veloz E vai ser muito útil Uou Conseguimos atravessar A cara do Batman Com o ônibusinho Vai ônibus Destrói mais a capa dele aqui Caramba O ônibus foi muito top E esse ônibus aqui é gigante Ele acabou se explodindo aqui ó Agora o caminhão gigantão Amarelo É só pegar e dobrar ele aqui Foi Uou E olha só isso ali Ficou só uma partezinha Segurando a cara do Batman No próximo Eu acho que a gente consegue Destruir completamente O rosto do Batman Olha isso Tá literalmente Só por um fio Que loucura E nós vamos pegar Esse incrível Tanque de guerra Já vamos mirar ali No braço do Batman Vamos tentar destruir ali O braço dele Olha só Tá por muito pouco Eu acho que a gente Tá quase conseguindo Destruir completamente O braço do Batman Vamos ver se nós conseguimos Derrubar aí o braço dele Vai, 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 vai Tanque Você tem que acelerar, hein Vamos acelerar aqui na direção Foi, 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 foi Uou E não é que nós conseguimos mesmo Olha lá, ó Tá caindo a cara do Batman Uou Eita Eu saí do tanque E tá travando tudo Lascou E olha só isso daqui Nós já podemos ver O Batman sem rosto O braço dele quase caindo Eu acho que eu tô conseguindo Destruir ele, hein E agora nós vamos tentar Derrubar completamente O braço do Batman E foi Uou Não acredito Ele ainda continua com o braço E o caminhão Explodiu completamente E lá vamos nós agora Com um carro de polícia Tentar destruir o resto Do braço do Batman E foi Vai Destrói o braço dele Nossa Tá sendo muito difícil Derrubar o braço do Batman Porque ali é só um pedacinho Que a gente tem que acertar Agora vamos pegar Esse incrível caminhão E jogar aqui reto Contra o Batman E lá vamos nós Olha só A incrível explosão Que acabou de acontecer O caminhão ficou preso Aqui no Batman A gente tá aqui também Nossa Tá tudo caindo Olha só O rombo Que a gente fez aqui no Batman Caramba Isso foi realmente gigantesco E galera Essa daqui Foi a destruição Que nós conseguimos Fazer no Batman Apenas com carros Eu acho que ficou top Eu acho que nós Conseguimos Completar a missão E se você aí Curtiu o vídeo Faz o seguinte Clica no botão de gostei Aí agora mesmo Aproveita e clica Em algum desses vídeos Que está aparecendo Aí na tela E aí Eu acho que nós